O Virgem Aparecida Padroeira do Brasil, que espalhais inúmeras bênçãos sobre a nossa pátria, desejosos de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrados aos vossos pés. Consagramos-vos nossa mente, nossa vontade e nosso coração, para que estejam sempre a serviço do bem. Nós vos consagramos também, ó Senhora Aparecida, às nossas famílias e todo o povo brasileiro. Livrai-nos da violência, dos desastres, das doenças, do pecado e de todo o mal. Acolhei sob a vossa maternal proteção as nossas famílias, as crianças, os doentes, os idosos e os pobres que não têm amparo. Abençoai o Papa, os bispos e presbíteros, nosso pároco e todo o vosso povo. Senhora Aparecida, Padroeira querida do Brasil, socorrei-nos em todas as nossas necessidades, fortalecei-nos em nossa fraqueza. Caminhai conosco, a fim de que, seguindo os passos de vosso Filho Jesus, possamos um dia louvar-vos e bem dizer-vos para sempre no céu. Amém.